O LIVRO DO JUSTOS CAPÍTULO 55 O SENHOR ORDENA A JACÓ PARA IR AO EGÍTO E depois disto, disse Jacó. Vou ir ver o meu filho em Mitzraim, o Egípcio, e em seguida voltarei para a terra de Canaã, no que Deus disse a Abraão. Por que eu não posso deixar a terra do meu local de nascimento? Eis que a palavra de Deus veio lhe dizendo. Vá, Mitzraim. Egito, com toda a tua casa, e permaneçam lá. Não tenham medo de descer para Mitzraim, Egito, pois lá o farei uma grande nação. E Jacó disse dentro de si mesmo. Vão ir e ver o meu filho, se o temor de seu Deus está ainda em seu coração por causa do povo de Mitzraim, Egito. E Deus disse a Jacó. Não temas por José, pois ele ainda mantém sua integridade a me servir, como bem será visto diante de ti. E Jacó exultou excessivamente por seu filho. Naquela época, Jacó mandou seus filhos e família para irem para Mitzraim, Egito. De acordo com a palavra de Deus a ele, Jacó levantou-se com seus filhos e seu agregado familiar. Saiu da terra de Canaã de Bersebá, com alegria e felicidade no coração. E eles foram para a terra de Mitzraim, Egito. E veio passar quando eles estavam perto de Mitzraim, Egito. Jacó enviou Judá antes dele até José, que ele pudesse mostrar-lhe a situação em Mitzraim. E Judá fez de acordo com a palavra do seu pai. E ele apressou-se e correu e veio a José. E eles deram para eles um lugar na terra de Goshen, para toda a sua família. E Judá retornou e veio ao longo da estrada a seu pai. José tomou a carruagem e ele reuniu todos os seus homens poderosos e seus servos. Todos os oficiais de Mitzraim para ir encontrar-se com seu pai Jacó. E o mandato de José foi proclamado em Mitzraim, Egito, dizendo Todos os que não forem conhecer Jacó morrerão. E no dia seguinte, José saiu por toda a Mitzraim, um grande e poderoso exército. Todos vestidos com roupas de linho fino e púrpura e com instrumentos de ouro e prata. Com seus instrumentos de guerra com eles. Todos foram encontrar Jacó com todos os tipos de instrumentos musicais. Com baterias e tamborins, aspergindo mirras e aloés ao longo da estrada. Eles foram, segundo sua moda, a terra se chocou com seus gritos. Todas as mulheres do Egito foram sobre os telhados de Mitzraim e sobre as paredes para conhecer Jacó. Sobre a cabeça de José estava uma coroa régea do faraó. Faraó tinha enviado-lhe para colocar no momento que estivesse indo encontrar seu pai. Quando José estava entre cinquenta cúbitos de seu pai, ele desceu da carruagem, caminhou em direção a seu pai. E quando todos os oficiais de Mitzraim e seus nobres viram que José tinha ido a pé em direção a seu pai. Eles também foram e andaram a pé em direção a Jacó. Quando Jacó se aproximou dos soldados de José, Jacó observou os soldados que estavam vindo em direção a ele, com José. E gratificou-o muito. José ficou espantado com eles. E Jacó disse a Judá. E Judá respondeu ao seu pai, dizendo. Ele é seu filho, é seu filho, pai, é José o rei. E Jacó exultou em ver em honra a honra do seu filho. José veio a seu pai e ele curvou-se diante de seu pai. E todos os homens do exército curvaram-se no chão com ele, diante de Jacó. Eis que Jacó correu a seu filho José, caiu sobre seu pescoço, beijou-o e choraram. José também abraçou seu pai, beijou-o. Eles choraram. Todas as pessoas do Egito choraram com eles. Jacó disse a José, agora eu vou morrer com alegria, depois de ter visto tua face, meu filho. Pois tu ainda vives e com honra. E os filhos de Jacó e suas esposas, seus filhos, seus servos, todos os da casa de Jacó, choraram muito com José. Beijaram-no e choraram muito com ele. José e todos do seu povo voltaram então mais tarde para casa. Em Mites Raim, Egito. Jacó e seus filhos e todos os filhos do seu agregado familiar vieram com José para o Egito. José colocou-os na melhor parte de Mites Raim, na terra de Goshen. José disse a seu pai e a seus irmãos. Vou ir a dizer a faraó, assim, meus irmãos e a casa de meu pai e todos os que pertencem a eles vieram até mim. E eis que eles estão na terra de Goshen. E José assim fez. Tomou seus irmãos Rubem, Issacar, Zebulon e seu irmão Benjamin. Colocou-os diante de faraó. José falou assim a faraó. Meus irmãos e a casa do meu pai e todos que lhe pertençam, juntamente com seus rebanhos e gado que vieram a mim da terra de Canaã, para permanecer em Mites Raim. Pois a fome está severa sobre eles. E faraó disse a José. Coloque teu pai e irmãos na melhor parte da terra. Não lhe prive de nada, o que é bom. E leve-os a comer da gordura da terra. E José respondeu dizendo. Eis que eu os coloquei na terra de Goshen, pois eles são pastores. Portanto, eles permanecerão em Goshen, para alimentar seus rebanhos, longe dos Mites Ri egípcios. E faraó disse a José. Faça para teus irmãos tudo o que eles disserem a ti. E os filhos de Jacó curvaram-se diante... Opa, perdão. Continua aqui, não tiraram a frase. E os filhos de Jacó curvaram-se diante de faraó. Eles saíram em paz. José depois trouxe seu pai diante de faraó. Jacó veio e curvou-se diante de faraó. Abençoou o faraó. E ele então saiu. E Jacó e todos os seus filhos e sua família moraram na terra de Goshen. No segundo ano, que é o ano 130 da vida de Jacó, José manteve seu pai, seus irmãos e seu agregado familiar, com pão de acordo com os mais pequenos, todos os dias da fome. Nada lhes faltou. José deu-lhes a melhor parte da terra inteira, o melhor de Mitzraim. Tiveram todos os dias de José. Também deu-lhes a todos da casa de seu pai roupas e vestuário de ano para ano. Os filhos de Jacó permaneceram com segurança no Egito todos os dias do seu irmão. Jacó sempre comeu na mesa de José. E seus filhos não deixaram a mesa de José dia e noite, além das crianças de Jacó que comiam em suas casas. Em toda a cidade do Egito, toda comeu pão durante os dias da fome da casa de José, pois todos os Mitzri, egípcios, venderam tudo o que lhes pertenciam devido à fome. E José comprou todas as terras e campos de Mitzraim para Faraó. Forneceu pão para Mitzraim todos os dias da fome. José recolheu a prata e o ouro que vinham até ele por milho que eles compraram em toda a terra. Ele acumulara muito ouro e prata, além de uma quantidade de pedras de ôniques, obdélion e vestuário valioso que eles traziam a José de todas as partes da terra quando seu dinheiro foi gasto. José tomou a prata e ouro que entrou em sua mão, cerca de setenta e dois talentos de ouro e prata, e escondeu uma parte no deserto, perto do Mar Vermelho, e uma parte no rio Perate. A terceira e a quarta parte ele escondeu no deserto oposto, ao deserto da Pérsia e dos Médiuns. E pegou uma parte de ouro e prata que foi deixado, deu para todos os seus irmãos e toda a casa de seu pai, as mulheres da casa do seu pai, o resto ele trouxe para a casa do Faraó, cerca de vinte talentos de ouro e prata. José deu todo o ouro e prata que permaneceram a Faraó, e colocou-o no tesouro de Faraó, e os dias da fome cessaram depois disto na terra. Eles semearam e colheram na terra inteira, eles obtiveram sua quantidade usual por ano, e não lhes faltava nada. José habitou com segurança em Mitzraim, a terra inteira estava sob seus conselhos, e o seu pai e todos os seus irmãos habitavam na terra de Goxém, e tomaram posse dela. José ficou muito velho e avançado em dias. Seus dois filhos, Efraim e Manassés, mantiveram-se constantemente na casa de Jacó, juntamente com as crianças dos filhos de Jacó, seus irmãos, para aprenderem os caminhos do Senhor, e a rua, e sua lei. E Iacóf, Jacó, e seus filhos, habitaram na terra de Mitzraim, Egito, na terra de Goxém. Eles tomaram posse da mesma, e eles foram frutíferos, e multiplicaram-se nela. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL